Na aula de hoje, a gente vai então começar a sofisticar o nosso modelo. Então, nas últimas aulas, a gente lidou somente com elementos de viga que conseguiam modelar carregamentos verticais, tá? Então, por exemplo, uma viga qualquer, um número qualquer depois, a gente conseguiu aplicar carregamentos pontuais, distribuídos entre nós ou não, etc. Só que esse nosso modelo, em cada nó, ele só vai ter dois graus de liberdade, ou seja, movimentos verticais, que tem como esforço associado o cortante, o Fy, e rotações, θz, que tem como esforço associado o aumento em torno do eixo Z. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai incluir o efeito de carregamentos aplicados na horizontal. Fazendo isso, o que a gente vai conseguir? Vamos conseguir modelar deslocamentos horizontais, que a gente vai chamar de U, e os esforços associados a eles, são os esforços axiais, que a gente chama de FX. O serviço da aula de hoje é incluir esses caras aqui dentro do nosso modelo, beleza? O procedimento de solução, todo aquele esquema que vocês já tinham visto, vai permanecer exatamente o mesmo. Qual que vai ser a diferença? Agora, para cada nó da estrutura, nós vamos ter três graus de liberdade. Deslocamento horizontal, que vai ser a novidade, e deslocamento vertical e rotação, que nós já tínhamos no modelo. Beleza? Ou seja, cada nó da estrutura vai ter três graus de liberdade. Por consequência, a matriz de rigidez de um elemento de viga com dois nós, vai passar a ser uma matriz 6x6, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque 6x6, ela vai ter que relacionar todos os graus de liberdade dos dois nós, ou seja, um V1, TZ1, e os mesmos caras lá para o 2. O que vai acontecer naturalmente? O tamanho da nossa matriz KE, matriz de desenvolvimento, vai aumentar um pouquinho. E, por consequência, o vetor de esforços e equipamentos também, do elemento, depois a matriz de estrutura também vai aumentar e assim por diante. Então, cada vez que a gente sofistica um pouco o modelo, a gente paga um preço aí de ter um problema maior para resolver. Logicamente, como a gente aprende as coisas aqui, resolvendo os exercícios à mão, isso pode se chamar de um preço a se pagar. Quando a gente passa para o computador, isso aqui não faz diferença nenhuma para ele. Beleza? Então, vamos ver como é que esse cara funciona. Para a gente ver como incluir o grau de liberdade axial, ou seja, o U e o Fx, vamos considerar que a gente tem aqui um elemento, só que agora só tem, ele só vai conseguir modelar esses caras que estão acontecendo aqui no eixo X. A partir da aula de hoje, a gente vai chamar os graus de liberdade de esforços no sistema do elemento, sempre com uma linhazinha em cima. Então, esse eixo X' aqui seria o eixo longitudinal de cada elemento. Cada elemento também vai ter um eixo, que a gente vai chamar de Y'. Para a aula de hoje, até que não é importante a gente prestar muita atenção para essas linhas. Só que, a partir da aula que vem, a gente vai conseguir girar o elemento no espaço, ou seja, a gente vai conseguir representar pórticos planos. Aí sim, essa diferença entre sistema local e global, ou seja, sistema do elemento da estrutura, vai ser bem importante. Então, vamos começar a fixar aqui, como que a gente tem uma linhazinha depois, que diz respeito ao sistema do elemento, ou seja, o eixo X' longitudinal é ele, Y' ortogonal é o X' lá. Beleza? Então, como eu comentei lá, se a gente chama esse nó aqui de nó 1 e esse outro nó de nó 2, para modelar as coisas que estão acontecendo no eixo X', tem que incluir esse efeito axial. Então, em termos de grau de liberdade, ou seja, de movimento, a gente vai ter deslocamentos na horizontal, que a gente vai chamar de U'1 e U'2, que seriam os deslocamentos de cada nó ao longo do eixo X'. E seus respectivos esforços associados, que seriam o Fx1 e o Fx2, que seriam os esforços axiais nos dois nós do elemento. Como a gente fez anteriormente, a gente consegue relacionar esforços com graus de liberdade, através de coeficientes de rigidez. Como aqui a gente tem só dois de graus de liberdade para modelar o efeito axial, a matrizinha de rigidez, ou seja, a gente tem a matrizinha 2x2, em outras palavras, quatro coeficientes de rigidez para serem emitidos. Então, a ideia, aqui do começo da aula de hoje, é a gente deduzir quanto que valem esses coeficientes. Daqui a pouco a gente vai chegar em uma expressão para eles que vai depender do QD, I, A e do comprimento do elemento. Então, a ideia é ter uma fórmula fechada para esses caras, assim como a gente fez lá para o elemento de viga em flexão. Então, vamos lá. Como é que a gente fez o procedimento para a dedução desses coeficientes lá para a viga? A gente restringiu todos os graus de liberdade e aplicou um deslocamento unitário no grau de liberdade restante. Aqui vamos fazer o seguinte. Vamos começar restringindo o grau de liberdade, o 2, Então, é como se a gente pegasse e fixasse ele aqui no espaço. E vamos pegar e aplicar aqui um deslocamento unitário o 1''. Então, esse cara é igual a 1. Beleza? Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? No nosso sistema de equações, o 2' vai ser 0 porque eu fixei ele e o 1' vai ser igual a 1 porque foi o deslocamento unitário que eu apliquei. Se eu multiplicar agora os coeficientes de rigidez por esse vetor 1 e 0, eu chego nessa expressão. O que é essa expressão? Fx1 é igual ao coeficiente de rigidez K11 e Fx2 é igual ao coeficiente de rigidez K21. O que isso quer significar na prática? Quer dizer que o Fx1' é a força necessária para eu causar esse deslocamento unitário e o Fx2' é a reação que vai aparecer aqui no outro lado. Beleza? Agora você me pergunta, tá, o senhor, para que serve esse negócio? Agora, se a gente lembrar lá da mecânica do sólido zoom, a gente sabia calcular qual que é o deslocamento causado por uma força pontual aplicada numa barra. Então se a gente voltar lá na lembrança da mecânica do sólido, o deslocamento sofrido por uma barra, vou desenhar para o outro lado para ficar igual da figura anterior, para ficar melhor que vocês verem. Então se eu tenho uma barra lá, ela está presa de um lado. Eu aplico uma carga do outro lado, o que vai acontecer? Esse ponto aqui da aplicação da carga vai se deslocar. Ou seja, a barra vai se desformar naturalmente e esse cara vai se deslocar. Esse deslocamentozinho delta é dado por PL sobre A. P é a intensidade da carga que eu estou aplicando, L o complemento da minha barrinha, e A as propriedades da seção transversal do material do problema. Então para o nosso probleminha que a gente tinha no slide anterior, o que é? O deslocamento a gente conhece, que é igual a 1. A carga P a gente viu aqui, que é o coeficiente K1, o nosso FX1'. Então o P é igual a K1, L, E e A são propriedades lá da seção transversal do elemento. Então, substituindo esses caras, isolando o K1 nessa expressão, a gente chega lá que K1 é igual a E A sobre L. Então essa é a expressão genérica para esse coeficiente de rigidez. Fazendo equilíbrio de forças, se a gente lembrar aqui do slide anterior, então o FX1 causou esse deslocamento, o FX2 é a reação que está aparecendo, então o somatório dos dois tem que ser igual a zero. Se eu fizer FX1 mais FX2, tudo linha, né? Igual a zero. Agora, eu vou tirar aqui o FX2 vai ser igual ao K21, tem que ser igual a menos FX1, ou seja, menos K1, quantas palavras? Menos E A sobre L. Beleza? Então é esse cara que a gente obteve aqui. Então, a gente tem o coeficiente de rigidez K1, tem o coeficiente de rigidez K21, ou seja, a gente completou essa primeira coluna. O que a gente teria que fazer agora? Repetir o mesmo procedimento para o grau de liberdade, o 2. Em outras palavras, a gente iria aqui travar o nosso grau de liberdade com um linha e aplicar um deslocamento unitário aqui no segundo grau de liberdade. Repetindo o procedimento análogo que a gente fez aqui, a gente chega lá que o coeficiente de rigidez K12 igual a menos E sobre L e o K22 mais E sobre L. Beleza? Então aqui a gente tem o sisteminha que relaciona grau de liberdade com esforços numa barra com carregamento axial. Beleza? Então se a gente conhece o A e o L do elemento, a gente consegue facilmente montar essa matriz. Então como no processo de projeto que vocês fizeram ainda no primeiro trabalho, a gente sempre conhece as propriedades, porque a gente tem que arbitrar ou chutar ou estimar uma estrutura inicial, facilmente a gente consegue calcular essas escalas. Beleza? O que a gente vai fazer então? Com esse formato aqui, a gente tem a relação entre os graus de liberdade U e os esforços FX de um elemento de fica qualquer. Só que até então o que nós tínhamos? Nós tínhamos como relacionar os graus de liberdade e esforços da flexão, que seriam lá os locamentos verticais e rotações em torno do eixo Z. Dados como esforços, o esforço cortante e o momento de retorno em cada número. O que a gente vai fazer agora? Vamos tentar incluir essa relação que a gente deduziu aqui, da equação seta, dentro desse sistema conhecido. Como é que a gente vai fazer isso? A ideia vai ser a seguinte, ao invés de nós relacionarmos só os graus de liberdade de flexão e seus esforços associados e axiais separadamente, vamos juntar todo mundo em uma mesma expressão. Então, notem aqui que o vetor de graus de liberdade seria aquele vetorzinho DE do elemento, agora contém os 6 graus de liberdade do elemento que estão desenhados aqui no quadro. São graus de liberdade U1, V1, P1 e os mesmos caras para o segundo nome. Assim como o vetorzinho FE' aqui, dos esforços no sistema local do elemento, agora também contemplam os esforços axiais. O que aconteceu? Nós temos agora que relacionar 6 graus de liberdade com 6 esforços e temos aí 6 vezes 6, 36 coeficientes de resistência para serem reduzidos. O que se faz na prática aqui? Vamos fazer uma hipótese que vai simplificar muito a obtenção dessa matriz e vai ser válida lá para mais de 90, 95% dos casos de estruturas de engenharia civil. O que a gente vai fazer? Essa primeira frase vai ser o céu da nossa vida aqui nessa aula. Os esforços axiais e deflexão estão desacoplados. O que isso significa? Na prática, fisicamente, eu quero representar o seguinte. Se eu tenho uma barra, aplico uma carga axial, se o axial e a flexão estão desacoplados, um esforço axial não causa flexão. Por outro lado, se eu tenho uma viga, se eu aplico tanto um carregamento vertical ou um momento, esses caras não geram carregamento axial. Beleza? Então, isso significa que eles estão desacoplados. Isso serve para o modelo de viga de Ard-Bernoulli, vai servir para o modelo de viga de Timoshenko, e só vai não servir para casos bem específicos. Por exemplo, empenamento em perfis metálicos. Então, o troço tem que ser bem específicozinho, para isso não ser válido. Então, a gente faz essa hipótese e vai super simplificar a nossa vida. O que significa dizer que eles estão desacoplados? Então, repetindo, que se eu aplico um carregamento axial, ele não gera flexão. Se eu aplico um esforço de flexão, ele não gera carregamento axial. Isso quer dizer o quê? Que qualquer grau de liberdade que interaja entre efeito axial e flexão pode ser igualado a zero, uma vez que não há interação entre eles. Na prática, todos os caras que envolvem o e os efeitos de flexão vão ser zerados na matriz de rigidez aqui. Beleza? Então, por exemplo, a gente vai começar zerando de cara todo mundo que envolve o e os outros esforços. Uma vez que um não interfere na vida do outro. Então, se a gente olhar aqui na linha 1 e 4, coluna 1 e 4, os únicos caras que sobraram vão ser esse K11, K14, K41, K44, K44, K44. Que são os caras que estão relacionando os usos com eles mesmos, tá? O 1 linha com o 1 linha, esse cara o 2 linha com o 1 linha, esse cara o 1 linha com o 2 linha, e assim por diante, tá? Por que que vai simplificar? Agora, no lugar desses 4 caras aqui, vai entrar simplesmente a relação entre eles, que é essa matrizinha que a gente resolveu na aula de hoje. Beleza? Vai entrar esses 4 caras aqui. E o que que eu vou fazer no resto desses caras que eu tô que eu tô destacando em formato de retângulo aqui? esses 4, 4, 16 coeficientes, eles são os coeficientes da própria flexão. Notem que eles estão relacionando o, desculpa, V e θ com V e θ. Esses 4 aqui, V e θ com V e θ, assim por diante. Então, quem vai entrar no lugar deles vai ser os próprios coeficientes de flexão. Então, vão ser esses caras aqui que vão entrar naqueles 4 quadrados que eu desenhei no slide que eu estava mostrando aqui há poucos segundos atrás. Tudo isso foi possível porque eu disse que feito a xeo de flexão estamos acolados. Então, facilitou muito a nossa vida. E a gente chega finalmente aqui a expressão que relaciona os graus de liberdade, seja o vetorzinho de E' com os esforços, ou seja, o vetorzinho F' E' no sistema local de um elemento de viga que agora consegue modelar também carregamentos axiais. Beleza? Matrizes de D se a gente olhar para ela, todos os termos dependem de propriedade material E, de seção transversal A e I e do comprimento do elemento. Beleza? Então, esses caras aqui a gente sempre tem e a gente consegue calcular essa matriz para qualquer elemento de qualquer estrutura que a gente vai projetar. Beleza? Então, está aí a nossa matriz, o sistema de equações que relaciona graus de liberdade com esforços em um elemento de viga com ligações rígidas e efeitos axiais. Qual que é o procedimento de solução? O mesmo que nós tínhamos até então. A gente vai ter que pegar esse cara aqui agora e para resolver, por exemplo, esse exercício aqui, vamos pegar, dividir a estrutura em nós em elementos. A gente pode dividir aqui três nós e dois elementos. Um, dois e três. Vamos calcular a matriz rígida de cada elemento, montar a matriz da estrutura, montar o vetor de esforços no dez da estrutura, resolver o sistema de equações, calcular reações e, por último, esforços nos alimentos. Beleza? Então, aí vamos repetir esse procedimento que era igual o que a gente tinha até a aula passada, só que agora a nossa matriz cresceu um pouquinho para ela conseguir incorporar o efeito axial. Notem que essa carga aqui agora está inclinada, ou seja, ela tem um componente X que vai gerar deslocamento nesses nós, um, dois e três na horizontal e agora a gente consegue representar esse cara. Beleza? Então, começando lá, a gente tem lá o elemento 1. Agora um troço que vai ser bem importante também a partir da aula que vem que a gente vai lidar com o pórtico. Quando a gente escolhe, quando a gente divide a estrutura em nós e elementos, a partir de agora a gente tem que ter bem ciência qual o nó de cada elemento é o primeiro nó e qual que é o segundo nó. Na aula que vem isso vai ficar importante e vamos começar a tentar fixar isso agora. Então, para o elemento 1 vamos dizer que o primeiro nó é o nó 1 e o segundo nó é o nó 2. Então, o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2. Isso quer dizer que o sistema local do elemento ele orienta no espaço e que é o nó 1 e o nó 2 o eixo x' dele é positivo nessa direção que eu arbitrei aqui. Repetindo, para a viga não vai fazer importância mas para a pórtica isso é fundamental. então, o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2 tem comprimento lá de 8 metros é dado para a gente o B e H da seção transversal retangular desse elemento então eu consigo calcular o I e o A e o E é dado aqui no renunciado. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a expressão genérica para esse tipo de elemento consigo facilmente calcular aqui a matriz de rigidez desse elemento. Então, substituindo o E, A, L e I na expressão dessa matriz eu tenho aqui a cara da matriz de rigidez do elemento 1. Continuando, faço a mesma coisa para o elemento 2 a única coisa que muda nele é o comprimento então vai ficar uma matriz diferente substituindo os valores na expressão genérica da matriz de rigidez eu tenho aqui a matriz de rigidez do elemento 2. O que a gente vai fazer vamos agora posicionar vamos construir a matriz casal da estrutura que é somando a contribuição da rigidez de todos os seus graus de liberdade seus elementos desculpa. Então, aqui, matriz de rigidez do elemento 1 o elemento 1 ia do nó 1 para o nó 2 ou seja, ele está envolvendo os graus de liberdade do nó 1 com o nó 2 ou seja o 1 V1 θz1 ou 2 z2 θz2 então esses caras aqui vão entrar nessas posições da matriz de rigidez da estrutura aqui como a gente tem 3 nós agora 3 graus de liberdade vai ser uma matriz 9 por 9 então cada linha cada coluna dessa matriz representa aí um grau de liberdade da estrutura então o 1 V1 θz1 o 2 e o 2 θz2 é a mesma coisa lá por 3 então posicionando esse cara aqui na contribuição de rigidez que ele tem para esses graus de liberdade ele está incluído bem nesse primeiro retângulo aqui mesma coisa com a matriz de rigidez do elemento 2 lembrando o elemento 2 está ligando os graus de liberdade do nó 2 com o nó 3 ou seja o 2 V2 vai trazer 2 com os caras lá do nó 3 então eles vão estar posicionados bem aí nas posições da matriz de rigidez que relacionam esses graus de liberdade notem que no elemento 1 a gente tem aqui a interação dos graus de liberdade do nó 2 com eles mesmo e a mesma coisa ocorre aqui no elemento 2 então quando a gente passar para a matriz global esses caras vão somar com esses aqui então por exemplo 300 vai somar com 480 e no outro extremo aqui vai ter o 16 somando com o 25,6 então esses carinhas aqui vão estar se somando na matriz de rigidez da estrutura da estrutura próximo passo montar os vetores de esforços nodais ou seja o F então quem que entra nesse cara relembrando somente esforços forças e momentos aplicados diretamente nos nós então no nó 1 a gente vai ter as reações ruins aqui F x1 F y m z1 que são os caras que eu coloquei nas posições aqui dos caras de liberdade 1, v1, teta, z1 no nó 2 a gente vai ter somente o F y2 o F x2 e o m z2 vão ser iguais a 0 que é o botão que é dado aqui e no nó 3 o momento é 0 e essa força aqui de 5 quilo neutro está sendo decomposta no eixo x e y no eixo x é positivo porque ela está da esquerda para a direita no eixo y é negativo porque ela está de cima para baixo vetor de esforços equivalentes dessa estrutura como não há nenhum carregamento entre os nós em nenhum dos nós da estrutura esse cara é um vetor de zeros e com isso a gente consegue montar o sistema de equações da estrutura da estrutura inteira beleza então tem a matrizona dentro dessa estrutura que a gente construiu alguns slides atrás vou montar aqui o vetor de deslocamentos da estrutura inteira e o vetor Fzão aqui com os esforços nodais beleza então do jeito que está escrito aqui nós temos 9, 10, 11, 12 13 incógnitas e 9 equações vamos precisar introduzir alguma coisa a mais nesse sistema uma informação adicional para conseguir resolvê-lo como a gente vinha fazendo até então essas informações adicionais vêm das condições de apoio então a gente sabe que 1 v1 θ z1 e v2 são todos iguais a 0 por causa desse engaste e desse apoio simples então como a gente já estava fazendo o val basta a gente zerar esses caras o que vai acontecer as colunas deles no sistema de equações vão se tornar inúteis para a gente então a gente vai zerar esse aqui também e vamos sobrar agora aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 incógnitas e 9 equações igualmente como nós vimos fazendo vamos usar as equações que tem os graus de liberdade como incógnitas para calculá-los ou seja vamos usar aqui a linha 4 4 pula 5 linha 4 6, 7 8 e 9 para resolver calcular os graus de liberdade então com isso se eu separar esse subsistema aqui nos slides eles estão os elementos no sistema estão destacados em negrito não está muito claro deixa eu tomar destacada com eles na canetinha aqui para ficar melhor a hora de ver então a gente tem esse sistema aqui 5 por 5 para ser resolvido e contém todas as nossas incógnitas relativos aos graus de liberdade ativos da estrutura resolvendo esse subsistema temos aqui o valor dos seus graus de liberdade fisicamente o que a gente está calculando a gente está calculando um deslocamento horizontal o 2 então a ideia é que antes de aplicar o carregamento o nó 2 ele estava aqui após o carregamento ele se deslocou essa quantidade aqui o 2 para a direita porque foi para a direita esse cara aqui é positivo o que é o θZ2 é a rotação no nó 2 deixa eu desligar não apagar esse cara o que aconteceu a linha longitudinal aqui da nossa viga era uma linha reta e pontilhada apliquei o meu carregamento a estrutura se deformou então a gente pode ver que nesse nó aqui ele sofreu rotação e essa rotação foi no sentido horário sentido horário negativo que está sendo representado aqui no sentido físico com problema com intensidade de .0011 radianos aí lá no nó 3 nós vamos ter deslocamento horizontal que vai ser o V3 deslocamento vertical que vai ser o V3 e a própria rotação ocorrida nesse nó que vai ser o Tata Z3 então fisicamente a gente consegue desenhar isso tudo com os graus de liberdade ativos calculados eu conheço agora todos os itens no meu vetor D minúsculo então todos os caras do D aqui agora são conhecidos de volta ao nosso sistema de equações eu conheço todo mundo que eu calculei esses caras aqui então se eu multiplicar a matriz de D pelo meu vetor D eu recupero os esforços nobais então nos lugares onde eu sabia que era zero ou tinha carregando duplicado eu vou recuperar esses valores onde eu tenho as reações eu vou recuperar o valor das reações se for para o próximo slide a gente consegue calcular as reações com essa multiplicação por exemplo o que está acontecendo lá Fx1 igual a menos 3,5 quilonewtons menos quer dizer que a reação está no sentido da direita para a esquerda Fy menos 3,3 ou seja está para baixo momento menos 8,8 ou seja esse cara está no sentido horário e lá no NO2 a reação mais 6,8 quer dizer que ela está para cima beleza por fim cálculo dos esforços dos elementos então para calcular os esforços dos elementos a gente retorna para o sisteminha local então aqui no elemento 1 a gente sabe que não tem esforço equivalente a matriz de rigidez do elemento 1 a gente já calculou lá no comecinho do exercício e o vetor de graus de liberdade do elemento 1 a gente conhece ele todo então a gente sabe que 1, V1, θ1 são iguais a 0 o 2 e θ2 a gente acabou de calcular e o V2 é igual a 0 então o que a gente vai fazer executar essa multiplicação para calcular esses esforços aqui para calcular o Fzinho e linha do elemento 1 porque que é importante a gente fazer essa conta porque é desse vitor que a gente vai calcular as tensões para realizar o segundo projeto é desse cara que a gente vai verificar lá se a tensão atuante do material vai usar esse cara para calcular a tensão atuante e depois posteriormente ver se o material aguenta essa tensão atuante então os sinais que esses caras saem aqui eles saem nos sinais na orientação de sinais do método dos deslocamentos que é qualquer coisa com esses sentidos aqui são positivos então se está negativo está ao contrário dele o que é legal de ver aqui por exemplo os esforços FX FX1 menos 3,53 esse menos quer dizer que ele está na direção negativa do eixo X' então ele está para lá menos 3,53 o FX2 está mais 3,53 então a gente desenha ele na direção positiva 3,53 é depois de desenhar no espaço a força que você vai decidir se ele está em tração com pressão notem que aqui obviamente tem interação os esforços nos nós estão em sentidos em direções contrárias outra coisa legal que a gente tem que utilizar bastante é que a gente pode utilizar essa informação que vem aqui para desenhar os diagramas então vamos desenhar por exemplo o diagrama de momento fletor desse elemento o MZ1 é igual a menos 8,8 menos quer dizer que está no sentido horário então o sentido esse sinal aqui do menos o desenho uso para fazer esse desenho aqui e agora eu desenho o diagrama onde está sendo tracionado ou seja está sendo tracionado na sua face inferior então esse 8,8 aqui para baixo o outro nó o MZ2 ele é menos 17,7 então menos quer dizer que esse momento está no sentido horário vou desenhar o 17,7 para cima ou para baixo vou desenhar para o lado da minha viga onde ele está sendo tracionado ou seja se ele está agindo nesse sentido aqui tracionando a fibra superior da minha viga como não tem o carregamento distribuído aplicado entre os nós a variação aqui do 8,8 até o 17,7 é linear passando de conta que isso aqui é uma reta beleza? então vai desenhar o diagrama de manifesto do elemento do primeiro elemento então tarefa sugerida tentem primeiro fazer essa última continha aqui para o elemento 2 desenhar o diagramãozinho do manifesto para fixar essa ideia e resolver o exercício utilizando o Júpiter leve então aqui vocês aprendem a mexer um pouco mais na ferramenta que vai ser útil no trabalho e revém o procedimento de solução do exercício a dúvida faz tudo sempre a mão primeiro aprenda e depois vai para o Júpiter leve lá dúvidas perguntas pessoal comentários tudo certo